Música Música Well, it's a very good collection, it's curated really well, it's a very nice store And there are some handloom sardia, some handloom clothes that attracted me to it So it's very interesting, I really like it And the main thing is that I am very close to home What kind of collection do you like? Yes, I like natural fabrics and minimalistic fabrics Maybe because when I wear more embroidery, I feel like I'm going to work So in personal life, I like simple things What do you like about fashion? Fashion is the one that you are comfortable Because if you wear something that is not comfortable, it always feels bad And the other thing is that fashion is the one that makes me feel good I don't have any opinion I don't have any opinion What do you like about fashion? What do you like about fashion? Well actually, I haven't planned in life And I don't want to do it I think I have planned it But God has been very kind And I always thank you Because I have given a good life So I want to get such a life And get such surprises And I am sure it will be good What do you like about fashion? I don't know, I will do it I don't know, when I will do it I will do it Make In India MAKIN INDIYA के NIMIT HAND LOOMS के OUPS के OUPर FOCUS करना बहुती महती महतवपून है क्यूंकि हम सभी जानते हैं कि BOUNDकर जो है वो बनाता है DESIGNER का पौशाब और उस दुरूष्टी से हमने क्लेक्षन इकहट़ा किया है Jharkand se ho, ya Maharashtra Se ho, ya Fikkat se Eu me lembro que Deixe-bhar me Jitney-bhe-boonkar-weevers Hã, unko-e-e-e-e-tribute Handloom Collection Eu me lembro que 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 Antirashitriest-tere Ais-a-pau-shak 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 Eu me lembro que aceitawhat Que laalts eu posso lançar meu pequeno então eu estou muito, muito, muito ansioso E no momento, qual é a collection e qual é a promoção? Eu acho que você vai ver em todo o mundo então hoje o designer ganou dinheiro, mas com a verdadeira, o talento não conseguiu uma plataforma não conseguiu. Então, com a comercial viabilidade com eles conseguirem e nós como eles eles estão fazendo antirastres ter. O meu meu pai meu pai meu pai, meu pai, meu pai, eu sei que ele conseguiu e que ele conseguiu e que ele conseguiu é muito bom e que ele conseguiu e que ele conseguiu muito e que ele conseguiu e que ele conseguiu um trabalho e que ele conseguiu e que ele conseguiu Um e se ele conseguiu Eu não sei se você não estudar, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, agora o script está sendo feita, está completado, então vamos fazer a casting, Então vamos começar a pre-production, vamos fazer a pre-production, agora o script está funcionando, Obrigado, 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 obrigado.